Uma exposição com desenhos europeus dos séculos XV e XVIII que exprimem as diversas abordagens gráficas dos anjos, vai ser inaugurada na terça-feira, no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa. Anjos entre o céu e a terra, desenho europeu séculos XVIII e XVIII estará patente até 4 de fevereiro de 2018, na Sala do Mezanino, do MNA, na seleção de desenhos, pertencente à coleção do museu. É visível como os artistas deste período foram atraídos pela representação de anjos, vistos como mensageiros divinos, incumbidos de comunicar entre o céu e a terra, os anjos, seres espirituais sem substância corporal e organizados em milícias hierarquizadas, seduziram e desafiaram desde sempre a imaginação dos artistas, variando as suas complexas representações consoante as tradições e as épocas, o humanismo transformou-os em graciosos adolescentes de longas vestes e esplêndidas asas e assim passaram a ser representadas a partir do Renascimento. Não só em contextos religiosos, contextualiza uma nota do MNA sobre a exposição, Anjos entre o céu e a terra, desenho europeu séculos XVIII e XVIII, é uma amostra comissaria por Alexandra Gomes Markol. Tchau! 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 Tchau!